Vídeo do Mildão, hein? Vídeo do Mildão, resta gostosa. Relatos sobrenaturais dos inscritos. Ih, é mentira, fique... Que banheira, fique... Mentira, ah, ah. Mande presentes na caixa postal do Mildão, o endereço vai estar na descrição. E aí, Legião do Medo. Caralho, Ambuplay. Hoje é um vídeo do mal, um vídeo do medo. Tenebroso, tenebroso. E, mano, como é pra ser um vídeo do medo, eu vim trajado. Ele vem caracterizado mesmo. Hoje a gente vai ler relatos sobrenaturais dos inscritos. Eu realmente gosto desse assunto. Eu acho da hora, mano. Mas, Mildão, sabe por quê que eu gosto desse... Vai dar, ó, repei, dar o medroto do caralho. Mentira, mentira, mentira. Esses relatos aí dos inscritos, porque tudo mentira. Porque não é comigo. Espera até hoje de noite pra tu ver. Não, para, tem um relato de olho aí no meio, tá? Escreve um relato aí também. É mesmo? É, não leio dele, então. A casa da minha avó é mal-assombrada. Todo mundo da família, menos a avó, já viu ou ouviu alguma coisa estranha. Mano, então a avó é envolvida. Pode ser que a avó já tá tão acostumada que pra ela é normal. Não é um fantasma. É da casa. Eu tive uma casa que, oxe... A luz não veio rapar, agora, assim, ó. Tipo, só... Não, mas pode ter queimado, né? Mas não. Ela apagou. Todo mundo achou que ela tinha queimado. E passou dois dias. Dois dias com ela apagada. Há uma vez, eu entrei dentro de casa e ela acendeu, pô. E eu saí correndo com medo. E... Aí, quando a família... Aí, pronto. Aí, pera... Mas eu corri com medo porque eu era pequeno. Ela acendeu assim do nada. Eu... Puxa, essa bichinha tava queimada? Como é que a bicha queimada acendeu? Aí, pronto. Aí, depois... Quando voltaram, ela ainda tava queimada. Aí, só trocaram mesmo e... E é. Só que era numa casa... Onde, recorrentemente, eu escutava barulhos de panela caindo na cozinha, pô. Era direto, todo dia. Todo dia, eu escutava panelas caindo na cozinha. E eu sempre ia olhar e não tinha nada no chão. Nada no chão. E uma vez, eu dormi, tá ligado? E eu acordei... E eu vi uma pessoa assim, ó. Aí, pai, eu assim... Já fazia contar essa história já, assim, ó. Aí, eu assim, na cama, assim, ó. Aí, eu... Era um sonho. Eu chamei essa pessoa pra conversar e a gente virou um amigo, tá ligado? No sonho. Rapaz, eu muito real. Aí, a gente virou amigos. A gente foi amigos. O sonho todinho. Aí, pensar que não, eu fui dormir no sonho e acordei, tá ligado? É como se fosse um dia... É como se fosse um dia normal na minha vida. E até hoje, eu lembro. E a pessoa era tão legal que, quando eu acordei, eu fiquei chamando essa pessoa dentro de casa e a pessoa não apareceu. Aí, eu queria que essa pessoa tivesse aparecido, tá ligado? Porque, tipo, eu fiquei amizadinha com ela. Porque eu não tenho muitos amigos. Eu fiz amizadinha. Aí, quando eu acordei, não tinha. E eu fiquei, eu cheio de... Mas, homem... Mas, tipo, toda vez que eu ia almoçar ou jantar nessa casa... Ou se eu ficava em casa sozinho, eu deixava a porta aberta todinha e ficava do lado da porta porque eu tinha medo de aparecer alguma coisa e eu ficava despreparado. Eu ficava sentado assim e a porta ficava aqui do lado. Aqui, ó. Aqui é a porta. Ficava aqui do meu lado. Aqui, ó. Eu ficava bem aqui com a porta aberta. Porque ia acontecer alguma coisa dentro da casa que eu sozinho, eu corria. A avó nunca viu nada? Mas, por isso que eu falei. Ela é envolvida. Com tráfico. Quando eu morava lá, acordei de madrugada porque senti minha cama afundar. Ah, usa droga. Tipo alguém sentando na cama. Fiquei parada, com medo. Minha avó e irmão dormiam e não tinham pets na casa. Você dá medo, tá? Às vezes eu tô dormindo. Eu sei que não é bicho. É alguma coisa do meu corpo. Eu começo a ir pro lado, assim, na cama. Eu vou indo até quase cair. Eu não sei se é, tipo, uma paralisia do sono inversa, tá ligado? Que eu me mexo. Alguma coisa sobrenatural, mano. Eu começo a ir pro lado. Paralisia do sono inversa. Ó, aqui no Ceará, a galera diz que quando você sente... Depende. Tem a Creepy Passage, o The Rake. É o The Rake? Acho que é o The Rake. E quando você tá dormindo, ele senta na sua cama, escorreendo pra você. E se você olhar pra ele, ele lhe mata. E tem gente que também diz que é quando um ente querido morre, tá ligado? Ele vem se despedindo dos seus familiares. Ele normalmente senta na cama e olha pra você. E dá um beijinho na cabeça. Era um negócio assim. Eu lembro que quando o pai da minha avó morreu, ela falou que, tipo... Ela tava deitada, tá ligado? Ela viu. Ela sentiu alguém sentando e beijando na cabeça dela. Quando ela olhou pra cima, ela tava enxergando o pai dela, tá ligado? E ela meio que começou a chorar. Dizendo, meu pai, meu pai tá aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas lá, e tipo, tinha... Como ele tinha falecido recentemente, uma semana, a minha mãe tava por lá, tá ligado? E o meu avô, o marido dela. E nenhum dos dois tava vendo nada. E ela tava chorando, histérica, dizendo que o pai dela tava ali. É, mano, eu vou me arrastando na cama, assim... Aí, quando eu olho, eu falo... Mano, eu vou sair da cama, já, já, ó. Eu gosto de contar essa história. Porque quando eu tinha dois anos, eu conversava e brincava com o meu primo, que tinha falecido. Hã? Mano, peraí, você leu isso normalmente? Caralho. A gente brincou, até ele me convidar pra ir junto com ele. Ele perguntou, você quer brincar de morrer? Mas como eu recusei, ele nunca mais apareceu. Oxi. Que brisa errada. Isso, cara. Que brisa errada. Que brisa errada, mano. Ainda bem que seu primo não apareceu mais ali. Achei que ele ia falar ainda bem, que bom. Eu estava no meu quarto, minha mãe entrou e falou comigo. Ela estava com pijama amarelo e cabelo preso. Eu apenas olhava ela de canto de olho. Pergudo depois, eu saí do quarto e ela estava na cozinha, com cabelo solto e pijama roxo. Caralho, que brisa. Que brisa errada. Que brisa errada. Da hora, da hora. Eu acho que sua mãe meteu o louco. A mãe lá no banheiro, eu vou entrar de pijama amarelo e vou sair correndo e botar o roxo. Eu faria, eu faria. Uns meses atrás, aluguei um carro e usei ele por uns dias e tal. Teve um dia que eu volto... Não vai que ela tinha se cagado, tá ligado? Não vai que ela tinha se cagado e trocou pra... E ficou com vergonha de dizer pra filha. Oxi, porra, tem um copo de água aqui. Ah, eu peguei pra tomar remédio. Eu tenho que ser. Qual é o meu remédio mesmo? Voltei de madrugada, entre 1 e 2 da manhã, pra casa. As ruas estavam bem cheias, porque era um sábado. Caralho, 2 da manhã, a rua bem cheia. Capital, né? Não, mas tinha um quarteirão em específico que tava tudo vazio. Que tava bem mal iluminado também. Fiquei meio assustado porque eu ouvi uma voz e imediatamente achei que tinha alguém no banco de trás. Olhei pelos espelhos e nada. Porém, 2 segundos depois, a elétrica do carro ficou maluca. E começou a espamar, pisca alerta e os faróis sozinhos por uns 5 segundos e parou. Mano. Mano, o Stacks tem que parar de fazer vídeo da Deep Web. Quer dizer, mano? Tá chamando. Todo mundo sabe que o dono da Deep Web é um fantasma. O dono. E o Keller vai ler o dele mesmo. Vai lá, Keller. Não, alguém lê o meu, né? Tá bom, deixa eu ler. Tava suavão em casa, jogando LOL aqui no PC. Na direita do PC ficava a porta, que por acaso tava aberta. E olha que conveniente. Essa rap aqui. Eu estava sozinho em casa. E pela visão periférica, vi uma criança de vestidinho vermelho meter um piquezinho meio que espiando assim, ó. Manja, ali, ó. Vou fazer aqui na... Ah, e foi que nem eu falei, né? Vou fazer essa... Fazer tipo assim, ó. Tipo, eu fiz... Eu coloquei um meio de som aí. Coloquei uma parede na minha frente, que eu fiz aqui na frente da câmera. Ué, cara! Mano, mas isso já aconteceu comigo. O quê? Você ia fazer com todo mundo essa porra? De achar... De ver, assim, um negocinho. É que todo mundo tenta bater no fantasma. O fantasma só quer um amigo. O que o fantasma vai te fazer, velho? Vai te atravesar. Ah, eu atravesso o marido. Quando eu era criança, eu fiquei apavorado. Quando eu era criança, eu fiquei apavorando o meu irmão mais novo, falando que o Slender Man tava atrás dele. Bicho, eu tinha um medo do Slender que não tá escrito. Eu trabalho na padaria 4 horas da manhã. Aí... Lá tem aqueles portões de ferro, tá ligado? De garagem. Aí... É... Tinha uma grade em cima que era só a gradezinha assim, ó. Aí... Era aberto. Até ver que eu ia pegar... Eu ia pegar... Como é que eu falo aqui? Se você não fica... Eu ia pegar lenha. Vamos falar, mano. Aí eu ia pegar lenha lá na garagem pra botar lá no forno, tá ligado? Aí eu ia pegar lenha lá. Aí eu ficava olhando assim, ó. Você viu que eu tava lá? Eu olhava pra ver se o Slender não tava aqui. O Slender, pra quem não lembra, é alto e esguio, tá ligado? Aí eu me dou o olhar assim. E ele tá olhando assim. Sem cara, né? Mas tem pelo menos aquele bicho ali. Nessa, eu tranquei ele fora de casa e fiquei rindo. Porém, quando eu olhei pra trás, eu vi uma mulher de vestido branco dançando. Olha que isso. Ele trancou a mão na mão, olhou pra trás da mulher da senhora. Eu fiquei em choque por uns dois anos. É, mano. Vai que ela mandou um freestep, né? Fui dormir no quarto de hóspedes da minha tia, que é assombrado. Não tem por que você foi dormir lá. Você é burro. Ele tinha duas camas de solteiro separadas. E eu sempre ouvia coisas estranhas à noite. Eu acho que não era espírito não, hein, amigo? Uma vez eu virei de lado e tinha uma mulher deitada na outra cama me encarando. Tava muito escuro e eu só vi a silhueta magra dela. Tá aí um medo que eu tenho também, mulher. Aí, mano, eu tive um... O chuveiro é legal, mano. Eu dormi. Aí eu acordei, tá ligado? Essa porta aqui tava... Normalmente eu deixo essa porta do meu quarto. Essa porta aqui. Eu moro no... Eu moro. Meu quarto é no muro da casa, tá ligado? Como é que eu falo isso? Pra quem não sabe o que é muro. É no terreno. Não é no terreno, porra. É no muro, mano. Não sei se for. É o quintal. Pronto, é o quintal. A gente não sabe o que é, não. Essa porra. É no quintal de casa. Aí, eu durmo com essa porta aqui aberta e essa janela que tem na minha frente aqui aberta pra entrar vento. O meu ventilador quebrou. Eu já mostrei em vídeo pra vocês. Aí... Aí ela tava entreaberta. Eu deixei ela aberta. Não sei por que que ela tava entreaberta não, mas ela tava entreaberta. Eu acordei, eu olhei assim. Dois vezes um fantasma. Aí eu olhei assim direitinho. Parecia um PNG de uma mulher, olhando pra eu. Na moral, parecia um PNG de... Pô, ela assim, por que PNG? Porque parecia uma mulher de frente. Mas de lado. Era bem fininho, porque aí era a porta. Um dia eu estava dormindo tranquilo. E meu irmão me chama e diz que queria dormir comigo. Eu falei, vai dormir, cara. E correu para o quarto da minha mãe. No outro dia eu acordo e vou pedir perdão a ele. Mas ele estava dormindo na casa de um amigo. Então não tava a casa... Esse é o MKH. Irmão chato. Até em outra casa ele veio incomodar, mano. Não, não, não. Mas presta atenção. Imagina se ele fala, não, pra dormir aí. Imagina. Ele acorda e tipo, sei lá, um demônio. Ele tá lá ainda e ficou dois irmãos agora. Mas era um demônio fofinho, mano. Se fosse um demônio ele ia chegar. Irmão, posso te matar do mundo? Eu tinha uns 67 anos. Eu tava andando até o meu quarto e vi minha mãe sentada na cama. Se eu entro no meu quarto e minha mãe tá parada, sentada na minha cama, me olhando, ou é um espírito ou eu tirei três na prova. Ela conversa igual coisa bem legal. Senta aqui, filho. Quando um homem ou uma mulher se apaixonam... Detalhe, eu tinha acabado de falar com ela na cozinha. Fui correndo até a cozinha ver ela e ela ainda tava lá. E quando retornei ao meu quarto, ela ainda tava lá. Eu acho que é mentira. Acho que você é maluco. Acho que sua irmã tem... Ô, sua irmã... Oxê, é tudo. Eu tava dormindo com a porta trancada até eu ver alguém entrando no meu quarto e eu achei que era minha mãe. Do nada, a pessoa se aproximou e respirou fundo do meu ouvido. Acordei num susto e quando olhei não tinha ninguém no quarto e a porta tava trancada. Foi o cachorro, mano. Cachorro é foda. Cheira a olheira? Tava na paz dormindo. Do nada, acordo e percebo que as luzes de casa estão ligadas. Ué, isso é normal, né? É que as luzes ligam, né? Aí, do nada, vejo uma sombra viva da minha mãe. Ué, sombra viva? Ah, eu acho que é só tipo a silheta da mãe caminhando esse caralho. Ah, tá, tá, tá. Abrindo a porta do meu quarto e começa a olhar pra mim enquanto... Calma aí que você escreve muito feio. Abrindo a porta do meu quarto e começa a olhar pra mim enquanto ia entrar. Só que ela para e começa a voltar, fechando a porta bem lentamente e me olhando. Mentira! Ah, isso aí é só a mãe que tipo... Ela veio devagarinho achando que o filho tava dormindo. Abriu o quarto, tava meio escuro. Ela deve ter achado que ele tava dormindo e foi devagarinho pra não acordar. É verdade. Ela foi legal, ela foi legal. Eu e meus pais fomos pra um sítio com os amigos. E o sítio era muito no meio do nada. E tava muito escuro. Aí a gente viu um cavalo branco de olho vermelho e ficamos cagados de medo. Aí quando nós chegou no sítio, os amigos do meu papai falaram que também viram um cavalo. E se era só um cavalo? Não entendi. Podia ter um cavalo de vinte. Porque eu tô com medo de cavalo. Eu tô falando sério. E se fosse só a porra de um cavalo? Ah, e o Tima falando que era um cavalo de lente. Ah, mas o Tima a gente ignora, né? Eu achei que ia vir um plot lá e o cavalo pegou fogo. Aí o cavalo ficou nas duas partes e saiu caminhando igual uma pessoa, assim, normal. Aí falaram assim, não, é que no sítio aqui a gente tem uma lenda mesmo de um cavalo. Aí é aleatório que aparece aí dos olhos vermelhos, mas ninguém não sabe o que é. Mas não. É um cavalo. O danicarro parou um cavalo do lado do carro e pediu informação. Isso sim, eu ia me cagar, velho. No sexto ano, tinha uma porta de aço que levava até uma escada caracol quadrada. E era tudo muito escuro e muito sujo. E empoeirada. Meu Deus do céu, o que é isso? Que escola fodida, mano. Ah, mas qualquer escola aqui. E na tétara eu tava enferrujado, tudo podre. Dizem que subiam lá e nunca mais voltavam. Todo mundo que pisava lá morre. Subiam lá e cima... E cima? Falavam que tinham visto crianças fantasmas. E um dia eu decidi subir e escutei correntes antes de entrar na porta. Imediatamente, fugi. O lote da história era o quarto da bagunça e tava o tiozinho que arrumava a escola falando essa merda dessas pães, dessas correntes. E meus primos, estávamos na casa da minha avó quando um boneco que funcionava a pilha que tava em cima do armário ligou sozinho. Tá aí um dos meus maiores medos, tá? Brinquedo vivo. Ele caiu em cima da gente e começou a correr. E a chorar de medo? O brinquedo chorou? Eles começaram... Cara, começamos a correr e chorar de medo, cara. Sim, o brinquedo... Ah, tá. Não, eu tava com mais medo. Agora parece só uma história merda. Por que esse sistema de brinquedo mexendo? Isso tem um boneco e ele vira pra você e te olha. É verdade, não tinha pensado por esse lado. Teve uma vez que eu acordei do nada de noite e vi minha boneca vindo na minha direção. Olha isso, cara. Isso é um pesadelo. Ainda bem que eu só tenho Lego. E todos os Lego, eles são simpáticos. O que é, cara? É só dar um chute. É tipo o Chucky. Mas a questão não é que o boneco... O Mauro tinha que segurar uma faquinha, hein, boy? Boneco tá vivo. É quem tá controlando o ianheco. Tinha uma mini almofada que... É verdade. Eu vi uma parada que dizia que toda vez que é pro boneco, é um demônio. Ah, é um espírito da menina. Não é. É um demônio controlar a boneca. Estava em cima dela. Quando ela levantou, essa almofada caiu. Aí eu saí gritando, indo para o quarto da minha mãe. Quando a gente voltou pro meu quarto, a boneca tinha voltado pro lugar de antes. Mas a almofada continuava no chão. Ela basicamente viu a tua história, né? É. Ontem de Madrid, minha mãe me acordou. Dizendo arrombar o portão e que tinha roubado todas as bicicletas. E de noite fui pra casa da minha tia e meu tio disse, o homem que roubou as bicicletas vai voltar e descer... Caralho, que desgraçado, né, mano? Cara, que arrombado da porra. Mano... Pelo amor, o terror aqui é esse teu português. Eu acho que todo mundo que tá falando coisas ou droga. Teve um dia que tava todo mundo louco pra ir na praia. Mano... A menina teve a casa invadida e roubaram a bicicleta. Aí o tio da menina fala, hum... Vamos, vamos, vamos te sequestrar agora. Teve um dia que tava todo mundo muito... Teve um dia que tava todo mundo muito louco... Caralho, parece que tava lindo. Teve um dia que tava todo mundo muito louco na praia. Nessa, ficou eu e os meus primos jogando a noite toda. E rindo de piadinha sem graça. Aí teu pai comeu tua mãe. Enquanto a gente jogava e ria, a gente ouviu um daqueles estrondos, tá ligado? Eles tavam lá de boa do nada. O tabu quebrando. Parecia que tava de cima da casa, na parte do telhado. E é isso. Deve ser um gato passeando pelo telhado e achou que era alguma coisa. Tomara que seja um meteoro pra acabar com a casa desse cara que mandou essa história aí. É uma adar. Se você não me mandar um presente na caixa postal agora... Vou lhe mandar um pênis, meu. Um homem do saco. Eu, calma aí, calma aí. Caralho. Um homem do saco vai aparecer na tua casa. É, agora eu não vou mandar. Esse homem do saco aí, mando não. Mando, rapaz, na minha casa aqui, ó. Na minha cama aqui, ele imediatamente. E deixa o like. Um tchau amaldiçoado a todos. Ai, eu deixei. Bom vídeo, bom vídeo.